Fala galera, bem-vindo aqui de novo mais uma vez, bonitos e gostosos, estamos aqui mais uma vez com o aparelho. Então este aqui é um aparelho da Xiaomi Note 9, eu deixo o modelo bonito bem detalhado no título e na descrição um modelo específico, que é um Xiaomi Note 9. Enfim, bonito ele. Aqui pessoal, acabei de formatar este aparelho que estava pedindo a conta da FRP, Google, enfim. Se vocês notarem aqui tem um cadeado, este cadeado significa que está bloqueado na conta Google. Eu aqui, eu ainda não me conectei com a rede Wi-Fi, acabei de resetar agora, cadeado é sinal de bloqueado, bonito e gostoso. Eu vou aqui prosseguir, eu vou prosseguir, já estou com a linguagem do Brasil. A gente vai marcar esta opção aqui, de lei concorda, o menino está aqui do meu lado aprendendo. Está aqui, vou receber o dinheiro dele daqui a pouco. Eu vou aqui prosseguir, aguardem ficar rodando, aguardem ficar rodando. Quando rodar você vai aqui ó, verificar novamente, toca. Aguardem as maracotenguinhas. Eu vou na opção de pular aqui ó, pular. Não estou conectado com a rede Wi-Fi. Eu vou em mais, eu vou em mais, vou aceitar. Não tem nenhum Wi-Fi ainda. Eu aqui vou bloquear apenas tela, que aparece a opção pra gente. Bloquear apenas tela é um método que eu já fiz em outros aparelhos, mas esse aqui chegou agora pra mim, eu tenho que postar com o menino aprender. Então aqui eu vou colocar um pin, eu deixo e espero acender aqui o entendido, espero que ele vai acender. Acendeu bonito, gostoso, o entendido toca agora. Eu vou colocar aqui um pin de 21, 21, eu sempre coloco esse código. Eu vou prosseguir. Vou confirmar, 21, 21. Eu vou novamente prosseguir. Pronto, feito isso agora eu vou correr atrás, vou pra frente, vou pesquisar. Configuração concluída. Espere, está carregando os apps bonitos e gostosos. Redmi Note 9, Xiaomi. É um Xiaomi Note 9, papapá. O menino está quase, está separando o dinheiro ali, quarentinha no bolso do raposo. Então deixa eu acabar aqui ó, carregando os apps, vamos aguardar. Agora, vai carregar mais umas maracotenguinha. E diz que a gente pede pra configurar o smartphone, você não está conectado. Então a gente vai configurar o smartphone. Eu vou tentar voltar aqui pessoal. E agora ele não está me dando acesso para colocar a rede Wi-Fi. E agora ele não quer voltar mais, mais, mais. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui pra colocar a rede Wi-Fi. Eu tenho que estar conectado com a rede Wi-Fi pessoal. Esse aqui já está me dando erro, só que ele aqui ele não, ele não quer voltar. Pra eu me conectar com a rede Wi-Fi. Eu vou tentar fazer um pouco diferente pessoal. Eu vou reiniciar ele. Se ele não me der a opção de Wi-Fi, se ele parar nessa mesma tela, eu vou colocar um chip nele com rede de internet, com dados móveis. Entendeu? Vou reiniciar ele, pra ver se ele me dá a opção da tela de início pra eu poder me conectar com o Wi-Fi agora. Então, é necessário a gente fazer isso. Quem tem chip com internet aí, me empresta aí, por favor. Deixa eu pegar o chip aqui. Esse não tá me dando opção de internet, deu um bug, já tá diferente que os outros, então... É, pois é. Que é isso? Entendeu? Eu não sei. Vamos ver o que que vai acontecendo. O que que tá acontecendo aqui? Calma aí. Deixa eu tirar o chip aqui, pessoal. Pessoal ligou a televisão aqui. Qual é o chip que tem internet aqui? Só tem um, né? Só tem um. Ó, ele reiniciou. Deve tá pedindo aquele pin de 2121, né? Que eu coloquei. E aqui, vou colocar o chip nele aqui rapidinho, pessoal. Senão ele vai bugar. Ó, ele não me deu a tela inicial. Não me deu a opção de conectar com o Wi-Fi. Então, eu vou colocar um chip aqui com rede de dados móveis. Pra ver se ele vai prosseguir. Vamos aguardar o chip dele. O chip carregar. Ó, conectado com a internet. Eu vou em mais novamente. Tô conectado com a internet. Porque ele não tá me dando opção. De rede Wi-Fi. Então, a gente vai aguardar. Agora eu estou conectado. Já que ele não me deu a opção de Wi-Fi. Eu coloquei aqui um chip com rede de dados móveis com a internet. E a gente vai aguardar. A área aqui um pouco tá um pouco lenta. Porque eu tô debaixo de um pé de coco. Então, a gente tá aguardando aqui. Eu vou pular esse aqui. Já está me dando um pouco. Vou pular. Pular. Deu o mesmo erro. Deu o mesmo erro. Vou configurar o smartphone. Não está dando certo, pessoal. Mas eu não vou desistir. Não me dá a opção de colocar Wi-Fi. Parece que agora. Parece que vai. Eu vou em não copiar. Já está um pouco diferente. Mas vamos ver o resultado, pessoal. Aqui está pedindo o PIN. Que foi aquele 21, 21 que eu coloquei. 21. 21. Vou avançar. Aqui. Posso pular a conta Google aqui. Vou pular. E vamos ver se vai dar certo. Mais, mais, mais. Aceitar. Vamos dar OK. Muito gostoso ele. Pular mais uma vez. Pular. Prosseguir. Vamos ver. Tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal. Entendeu, pessoal? São coisas básicas. São coisas simples. Que a gente só raciocinar. Esse aqui foi diferente de todos que eu já fiz. Por esse método aqui. Os outros métodos eu fazia a mesma coisa. Quando dava o erro de configurar o smartphone. Aquele erro dizendo que você não estava conectado. A gente tocava e voltava para a tela inicial. A gente conectava o Wi-Fi. E prosseguia e desbloqueava. Aqui, nesse caso aqui. Ele não me dá acesso para conectar o Wi-Fi novamente. Ele fica preso naquela tela do serviço do Google. Do Play Google. E não dá para voltar. Nem reiniciando. Ele voltou para a tela inicial para eu colocar o Wi-Fi. Então, eu colocando um chip aqui com rede de dados móveis. Ele deu o mesmo erro. Eu toquei. Configurei de novo. E ele prosseguiu. Então, fica essa dica. Qualquer coisa. Vocês colocam o chip. E faz como eu fiz aqui. Deste aparelho aqui. Vamos junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica essa dica.